A Austrália possui uma importante diversidade de ecossistemas, que inclui principalmente pântanos, cordilheiras e florestas. Toda essa distribuição geográfica abriga muitas espécies de animais, algumas capazes de tirar a vida de um ser humano em um piscar de olhos. Neste vídeo vocês verão 5 animais mais perigosos da Austrália. Tubarão cabeça chata Esses animais sem dúvidas são muito perigosos, já havendo relatos de acidentes fatais envolvendo pessoas. O tubarão cabeça chata pode medir aproximadamente 2,5 metros de comprimento e pode pesar cerca de 100 quilos, dando-lhe uma força suficiente para atacar um ser humano. Esses animais são bastante agressivos, além disso podem entrar em corpos de água doce e permanecer por um longo tempo, o que possibilita ataques. Crocodilo de água salgada Este implacável predador habita águas no norte da Austrália e as ilhas da Indonésia e Nova Guiné, mas também podem ser encontrados em outras regiões da Ásia. Esses crocodilos possuem alta tolerância à água salgada e também podem viver em pântanos e rios e atualmente são considerados os maiores répteis do planeta, com os machos podendo atingir até 7 metros de comprimento. O crocodilo de água salgada é um predador que ataca com velocidade e força, e já ocorreram diversos acidentes fatais envolvendo pessoas. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Cobra da Morte A cobra da morte pertence à família Lapidae, um grupo de serpentes muito venenosas. Elas estão amplamente distribuídas pela Austrália e são consideradas uma das mais venenosas do planeta. É caracterizada por possuir cabeça larga, achatada e triangular, além de um corpo largo. A cobra da morte pode ter listra de várias cores, como castanho, preto e vermelho. Uma peculiaridade desse animal é as suas enormes presas, que são uma das maiores entre todas as cobras da Austrália. O seu ataque costuma ser extremamente rápido, e caso uma pessoa seja picada, pode morrer em algumas horas. Taipã do interior Também conhecidas como cobra feroz ou taipã ocidental, esses animais são endêmicos da Austrália. Podem ser encontradas em áreas específicas. A taipã do interior, sem dúvidas, é um dos animais mais perigosos e letais da Austrália. São criaturas que possuem movimentos rápidos, podendo atingir cerca de 1,8 metros de comprimento e com um veneno que pode levar várias pessoas adultas à morte. Conos geográficos Esses caracóis formam um grupo que pertence à família Conidae. Trata-se de moluscos da classe dos gastrópodes, que incluem diversas espécies de animais peçonhentos. Eles normalmente habitam águas profundas das regiões costeiras da Austrália. São animais carnívoros, possuindo um tipo de arpão que possibilita injetar poderosas toxinas e substâncias digestivas que paralisam suas presas. O conos geográficos possuam um veneno que pode ser letal aos humanos. E não é à toa estar na nossa lista dos animais mais perigosos da Austrália. Galera, muito obrigado por assistir até o final. Curta e compartilhe, se inscreva no canal e me ajude a alcançar os mil inscritos. Ative o sininho para acompanhar vidas como esse. Muito obrigado e fui!